Capaz 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 Sobre De Sobre De Sobre de sobre de acima sopra acima sopra acima sopra acima sopra acidente incidente acidente incidente acidente incidente acidente incidente aventura 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 receoso Impaurito. Essayta. Essere d'accordo. Essayta. Essere d'accordo. Essayta. Essere d'accordo. Essayta. Essere d'accordo, permitir, permettere, 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 pedir emprestado. Prendere um préstito. Prendere um préstito. Capaz. 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 Sobre. Di. Sobre. Di. Acima. Sopra. Acima. Sopra. Acidente. Incidente. Acidente. Incidente. Aventura. 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 Recioso. Empourito. Recioso. Empourito. Aceita. Éssere de acordo. Aceita. Éssere de acordo. Permitir. 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 Já. 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 Pedir emprestado. Prendere um préstito. Pedir emprestado. Prendere um préstito. ambos Tutti e due ambos tutti e due ambos tutti e due Tutti e due Além disso Hanche alle inviso Hanche Ale inviso Hanche Ale inviso RANKE AMBULÂNCIA 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 ENTRE TRA ENTRE TRA ENTRE TRA Entra. Tra. Enso. Angelo. Enso. Angelo. Enso. Angelo. Angelo. Bravo. Arrabbiato. Bravo. Arrabbiato. Bravo. Arrabbiato. Bravo. Arrabbiato. Qualche. Qualunque. 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 Discutir. Discutere. Discutir. Discuter. Discutir. Discuter. Discutir. Discuter. Por aí. In giro. Por aí. In giro. Por aí. In giro. Por aí. In giro. Comparecer. Assister. Comparecer. Assistere. Comparecer. Assistere. Comparecer. Assistere. Ambos. Tutti e due. Ambos. Tutti e due. Além disso. Ranque. Além disso. Ranque. Ambulância. 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 Entre. Tra. Entre. Tra. Anjo. Angelo. Angelo. Penso. Angelo. Bravo. Arrabbiato. Bravo. Arrabbiato. Qualche. Qualunque. Qualche. Qualunque. Discutir. 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 Por aí. In giro. Por aí. In giro. Comparecer. Assistere. Comparecer. Assistere. Acordado. Sveglio. Acordado. Sveglio. Acordado. Sveglio. Sveglio. Mau. Male. Mau. Male. Mau. Male Basketball Pellacanestro Basketball Pellacanestro Basketball Pellacanestro Basketball Pellacanestro Bagno 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 Bagno. 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 V praia. Spiaggia. V praia. Spiaggia. V praia. Spiaggia. V praia. Spiaggia. Por chi? Perché? Por chi? Perché? Por chi? Perché? Por chi? Perché? Tornarsi. Diventare. Tornarsi. Diventare. Tornarsi. Diventare. Tornarsi. Diventare. Atrás. Dietro a. Atrás. Dietro a. Atrás. Dietro a. Atrás. Dietro a. Acreditam. Credere. Acreditam. Credere. Acreditam. Acordado. Acordado. Sveglio. Acordado. Sveglio. Mau. Male. Mau. Male. Basketball. Pellacanestro. Basketball. Pellacanestro. Bagno. 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 De praia. Spiaggia. De praia. Spiaggia. Por quê? Perchê? Por quê? Perchê? Tornar-se. Diventare. Tornar-se. Diventare. Atrás. Dietro-a. Atrás. Dietro-a. Acreditam. Credere. Acreditam. Credere. Portencer. Apartenere. Portencer. Apartenere. Portencer. Apartenere. Portencer. Apartenere. Ao lado. Olavo Millar Melhor 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 Mordida Mordere Mordida 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 Mordere Contra Contro Contra Contra. Amarbo. Amaro. Amarbo. Amaro. Amarbo. Amaro. Amarbo. Amaro. Quadra. Bloccare. Quadra. Bloccare. Quadra. Bloccare. Quadra. Bloccare. Sangue. 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 Sangue Golpe Sofio Golpe Sofio Golpe Sofio Golpe Sofio Contundente Smussado Contundente Smussado Contundente Smussado Contundente Smussado Pertencer Apartenere Pertencer Apartenere Ao lado Accanto Ao lado Accanto Melhor 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 Meglio Mordida Mordere Mordida Mordere Contra Contro Contra Contro Amarbo Amaro 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 Quadra Bloccare Quadra Bloccare Sangue 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 Guop Sofio Guop Sofio Contundente Contundente Smussado Contundente Smussado Outro Unastro Outro Unastro Outro Unastro Outro Unastro Public Publicum Publicum Publico Publico Shots Noioso. Chato. Noioso. Chato. Noioso. Chato. Noioso. Qualquer pessoa. Nessuno. Qualquer pessoa. Nessuno. Qualquer pessoa. Nessuno. Qualquer pessoa. Nessuno. Qualquer coisa. Nulla. De qualquer forma. Comunque. De qualquer forma. Comunque. De qualquer forma. Comunque. De qualquer forma, comunque, pedir desculpas, secusar-se, apreciar, 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 apreciar. Apreciar, 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 pausa, rompere, pausa, rompere, pausa, rompere, brillante, luminosa, brillante, luminosa. Brillante, luminosa, brillante, luminosa. Otro, un altro, otro, un altro. Público, 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 público. Chato, noioso, chato, noioso. Qualquer pessoa, nessuno. Qualquer pessoa, nessuno. Qualquer coisa, nula. Qualquer coisa, nula. De qualquer forma, comunque, pedir desculpas, secusar-se, apreciar, 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 apreciar. Pausa, pausa, orrompere, pausa, orrompere, pausa, orrompere. Brillante, luminosa, brillante, luminosa. Trazer, trazer, portare, trazer, portare, trazer, portare. Erro, inseto. Erro, inseto. Erro, inseto. Erro, inseto. Calma, 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 calma. Capitão, capitano, capitão, capitão, capitão. Cuidado, cura, cuidado, cura, cuidado, cura. Cura, desenho animado, cartone animado, desenho animado, cartone animado, desenho animado, cartone animado. Dinheiro, contanti. Dinheiro, contanti. Dinheiro, contanti. Dinheiro, contanti. Castelo, castelo. Castelo, castelo. Castelo, castelo. Castelo, castelo. Castelo. Causa Com o moro Celebrare Com o moro Celebrare Com o moro Celebrare Com o moro Celebrare Trazer Portare Trazer Portare Erro Inseto Erro Inseto Calma 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 Capitão Capitano Capitão Capitano Cuidado Cura Cuidado Cura Desenho animado Cartone animato Desenho animado Cartone animato Dinheiro Contante Dinheiro Contante Castelo 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 Causa 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 Com o moro Celebrare Com o moro Celebrare Secu Secolo Secu 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 Certu 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 Certo Certo Bratu Verá-tú A buon mercato Verá-tú A buon mercato Verá-tú A buon mercato Verá-tú A buon mercato Sculer Scegliere Sculer Scegliere Sculer Scegliere escolher scegliere circun cerchio circun cerchio circun cerchio circun cerchio classe 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 inteligente 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 escolar escalata escolar Scalata Costa Coca-Cola Cola. Coca-Cola. Cola. Coca-Cola. Cola. Coca-Cola. Século. 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 certo 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 barato a buon mercato barato a buon mercato scolher scegliere scolher scegliere circo cerchio círculo cerchio classe 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 inteligente 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 scolar scalata scolar scalata costa 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 cola coca cola cola coca cola cuta raccogliere cuta raccogliere cuta raccogliere cuta raccogliere Faculdade Universidade Pens Pente 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 Comfortável 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 Quadrinho Cômico Empresa Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Confundir Confuso Confundir Confuso Confundir Confuso Confundir Confuso Construir Construir Parabéns Congratulazione Parabéns Congratulazione Parabéns Congratulazione Parabéns Congratulazione Coltar Raccogliere Coltar Raccogliere Faculdade Università Faculdade Università Pente Pettine Pente Pettine Confortável Confortevole Confortável Confortevole Quadrinho Cómico Quadrinho Cómico Empresa Azienda Empresa Azienda Reclamar Lamentarsi Reclamar Lamentarsi Confundir Confuso Confundir Confuso Construir Construir Construire 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 Parabéns Congratulazione Parabéns Congratulazione Contres Contenere Contres Contenere Contres Contenere Contres Contenere Codress Scacchi Cinese Cinese Continuar 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 Cópia de Copia Cópia de Cópia Cópia de Cópia Cópia de Cópia Bôlha 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 BOLLA CAVERNA GROTTA CLARAMENTE ARMARIO DE ROUPA GUARBAROBA ARMARIO DE ROUPA GUARBAROBA 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 CONTERS CONTENERE CONTERS CONTENERE XADRES SCACCHI XADRES SCACCHI CHINESE 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 CONTINUAR CONTINUA 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 COPIA 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 BOLHA BOLLA 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 CAVERNA GROTTA CAVERNA GROTTA CLARAMENTE QUIARAMENTE CLARAMENTE QUIARAMENTE ARMARIO DE ROUPA GUARBAROBA ARMARIO DE ROUPA GUARBAROBA CORRIGIR CORRECTA CORRECIR CORRECTA TOSSE 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 CONTAGEM CONTARE Contagem 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 Casal Copia Casal Copia Casal Copia Casal Copia Coragem Coragem, 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 coragem. Coragem, 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 coragem. Coragem, coragem, coragem. Coragem, coragem, coragem. Coragem, coragem, coragem. Coragem, 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 coragem. Coragem, 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 coragem. Coragem, coragem, coragem. Coragem, coragem, coragem. Coragem, coragem, coragem. Coragem, coragem. Crida, caro, glizioso, delizioso, dizionário, 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 dizionário. Dizionário 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 Diferenz Diverso Diferenz Diverso Diferenz Diverso Diferenz Diverso Difícil 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 Difíciles Difíciles Diligente 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 Dividir Dividere Dividir isso. Dividir? Dividir. 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 Dividere. Em dobrou? Doppio. Em dobrou? Doppio. Em dobrou? Doppio. Em dobrou? Doppio. Dziôr. Disegnar Durante 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 Crida Caro Crida Caro Delizioso Delizioso Dizionario 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 Different Diverso Diverso Difficio Difficile Difficio Difficile Diligente 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 Dividir Dividere Dividir Dividere Endobro Doppio Endobro Doppio Desegnar Disegnare Desegnare Disegnare Durante 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 Cedo Presto Cedo Presto Cedo Presto Cedo Presto O 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 Invergognavo Imbarazzato Invergognavo Imbarazzato Invergognavo Imbarazzato Invergognavo Imbarazzato Ingegniero O suficiente. O suficiente. Entrar. Accedere. Entrar. Entrares. Entrada. Escapar. Fuga, escapar, até, ranque. Sempre, mai, cedo, presto, cedo, presto. O, 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 envergonhado, imbarazzado, envergonhado, imbarazzado. Engenheiro, ingegnere, 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 o suficiente, abbastanza, o suficiente. Entrar, accedere, entrava, 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 escapar, fuga, escapar, fuga, até, ranque. Até, ranque, sempre, mai, sempre, mai. Excitar, excitare, excitare. Excitar, excitare. Espero, aspettar-si. Espero, aspettar-si. Espero, aspettar-si. Espero, aspettar-si. Podria, poteva, 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 poteva. Crepa, restejar, strisciare, faixa de pedestre, attraversamento pedonale. Faixa de pedestre, attraversamento pedonale. Croa, corona, croa, corona, croa, corona, croa, corona, croa, corona. Diariamente. Quotidiano. Diariamente. Quotidiano. Diariamente. Quotidiano. Diariamente. Quotidiano. Incontro. Data. Incontro. Data. encontro data encontro data stilista progettista stilista progettista stilista progettista excitare excitare espero aspettar-si espero aspettar-si poderia poteva poderia poteva achar-se crepa rachar-se crepa rastejar-se strisciare rastejar-se strisciare faixa de pedestre attraversamento pedonale faixa de pedestre attraversamento pedonale coroa corona diariamente quotidiano diariamente quotidiano incontro data incontro data stilista progettista stilista progettista 8º Diferença DINOSAURO 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 TONTS VERTIGINOSO TONTS VERTIGINOSO TONTS VERTIGINOSO TONTS VERTIGINOSO DESAGIO DESIDARIO DESAGIO DESIDARIO DESAGIO DESIDARIO DESAGIO DESIDARIO PUERA POLVERE PUERA POLVERE PUERA POLVERE PUERA POLVERE CAVA OGNI CAVA OGNI CAVA OGNI CAVA OGNI DECIMA DECIMA PRIMEIRA UNDICESIMO DECIMA PRIMEIRA UNDICESIMO DECIMA PRIMEIRA UNDICESIMO DECIMA PRIMEIRA UNDICESIMO Esprimare Oitavo 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 Diferença Differenza 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 Dinosauro 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 Tonto Vertiginoso Tonto Vertiginoso Desejo Desiderio Desejo Desiderio Pueira Polvere Pueira Polvere Cava Ogni Cava Ogni Décima primeira Undicesimo Décima primeira Undicesimo Explicar Spiegare Explicar Spiegare Espressar Esprimere Espressar Esprimere Falha Fallimento Falha Fallimento Falha Fallimento Falha Fallimento Famoso 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 Culpa culpa favor 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 Favore, favor, favore, medo, paura, medo, paura, medo, paura, febre, 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 febre Febre, 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 campo, 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 preencher, riempire, preencher Riempire, preencher, riempire, preencher, riempire Encontrar, trova, encontrar, trova Encontrar, trova Encontrar, trova Dedo Dito Falha Fallimento Falha Fallimento Famoso 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 Culpa Colpa Culpa Culpa Favore 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 Medo Paura Medo Paura Febre 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 Dito, dedo, dito. Primeiro, primo, primeiro, primo, primeiro, primo, primeiro, primo. Concertar, fixare, show, pagamento, show, pagamento, show, pagamento, show, pagamento, show. Pagamento, segue, seguire, segue, seguire, segue, seguire. Estranheiro, esqueço. Dimenticare Esqueço Perdoar Perdonare Perdoar Perdonare Provar Perdonar Provar Perdonar Quarto Il quarto Quarto Il quarto Quarto Il quarto Quarto Il quarto Gagno Guadagno Gagno Guadagno Gagno Guadagno Gagno Guadagno Geral Generale Geral Generale Geral Generale Geral Generale Primero Primo Primeiro Primo Consertar Fissare Consertar Fissare Chão Pavimento Chão Pavimento Segue Seguire Segue Seguire Estranjero 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 Esqueço Dimenticare Esqueço Dimenticare Perdoar Perdonare Perdoar Perdonare Quarto Il quarto Quarto Il quarto Gagno Guadagno Gagno Guadagno Giral Generale Giral Generale Pegue Ottenere Pega Ottenere Pega Ottenere Pega Ottenere Presente Regalo Presente Regalo Presente Regalo Presente Regalo Dar Dar Dare Dare Dar par Dale Table Clobow Globo 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 Globo, 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 cola, 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 objetivo, 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 Boa, bene. Grau, grado. Grado, graduato. Diplomato. 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 Grama. Erba. Grama. Erba. Grama. Erba. Pegue. Ottenere. Pegue. Ottenere. Presente. Regalo. Dar. Dare. Dar. 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 Globo. 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 Cola. 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 Objetivo. 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 Boa. Bene. Boa. Bene. Grau. Grado. Grau. Grau. Grado. Graduato. Diplomato. Graduato. Diplomato. Grama. Erba. Grama. Erba. Musioglia. Drogeria. Musioglia. Drogeria. Musioglia. Drogeria. Musioglia. Drogeria. Crescere. 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 Guia. Guida. Guia. Guida. Guia. Guida. Guida Academia Palestra Academia Palestra Academia Palestra Academia Palestra Abito Abitudine 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 Metad 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 Lidar com Manilha Lidar com Manilha Lidar com Manilha Lidar com Manilha Colheita Raccolhere Colheita Raccolhere Colheita Raccolhere Colheita Raccolhere Favorito Preferito Favorito Preferito Favorito Preferito Favorito Preferito Amigáveis Amichevole Amigáveis Amichevole Amigáveis Amigáveis, 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 mocioria, drogheria, mocioria, drogheria, crescer, crescere, crescer, crescere, guia, guida, guia, guida. Academia, palestra, academia, palestra, hábito, habitudine, hábito, habitudine, metade, 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 lidar com, manilha, Lidar com, manilha, colheita, raccogliere, colheita, raccogliere, favorito, preferito, favorito, preferito. Amigáveis, amichevole, amigáveis, amichevole. frustrar 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 mais estent ulteriore mais estent ulteriore mais distante ulteriore mais distante ulteriore garagem box auto garagem box auto garagem box auto garagem box auto martelo 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 lenço fazzoletto lenço fazzoletto lenço fazzoletto lenço fazzoletto odio odiare odium, odiare, ouvir, sentire, ouvir, sentire, ouvir, sentire, ouvir, sentire, ouvir, sentire. seu, paradiso, seu, paradiso, seu, paradiso, seu, paradiso. Pesado, pesante, pesado, pesante, pesante, ocultar, nascondere, ocultar, nascondere, ocultar, nascondere, frustrar, 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 mais distante, ulteriore, mais distante, ulteriore, garagem, box auto, garagem, box auto, martelo, 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 lenço, fozzoletto, lenço, fozzoletto, odio, odiare, odio, odiare, ouvir, sentire, ouvir, sentire, seu, paradiso, seu, paradiso, pesado, pesado, pesante, pesado, pesante, ocultar, nascondere, ocultar, nascondere, caminhava, excursione a piedi, caminhava, excursione a piedi, caminhava, excursione a piedi, histórias, 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 historias. História Passatempo 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 Friado Vacança Friado Vacança Friado Vacança Friado Vacanza Honesto 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 Con fome Affamato Con fome Affamato Com fome, afamato, pressa, frita, machucar, male, machucar. Male, machucar, male, machucar, male, e cê, 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 importante, importante. 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 Caminhava. Excursione a piedi. Caminhava. Excursione a piedi. História. 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 Passatempo. 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 Friado Vacanza Friado Vacanza Honesto 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 Con fome Affamato Con fome Affamato Pressa Fretta Pressa Fretta Machucar Male Machucar Male E se Se E se Se Importante 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 Introduzir Intradurre Introduzir Intradurre Introduzir Intradurre 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 Isola 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 Gilaia Marmellata Gilaia Marmellata Gilaia Marmellata Gilaia Marmellata Pots Vaso Pots Vaso Pots Vaso Pots Vaso Trvall Lavoro Trvall Lavoro Trvall Lavoro Trvall Lavoro Junts Aderire Junts Aderire Junts Aderire Junts Aderire Selva 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 Jungla Selva Jungla Selva Jungla Somente Apenna Somente Apenas Somente Apenas Somente Apenas Manter Conservare Manter Conservare Manter Conservare manter conservare criança ragazzo criança ragazzo criança ragazzo criança ragazzo introduzir introdurre introduzir introdurre ilha isola ilha isola geleia marmellata geleia marmellata pot vaso pot vaso trvalho lavoro trvalho lavoro junte-se aderire junte-se aderire selva giungla selva giungla somente apena somente apena manter conservare 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 criança ragazzo criança ragazzo cozinha cucina 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 cutina cucina 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 Gattino Conocer 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 Lago 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 Lago, língua, linguagem, lavanderia. Lavanderia Preguiçoso Pigro Preguiçoso Pigro Preguiçoso Pigro Emprestar Prestare Emprestar Prestare Emprestar Emprestar Prestare Deixei Permitere Deixei Permettere Deixei Permettere Deixei Permettere Dimit Limite Dimit Limite 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 Dimit Limite Cousinha Cucina Cusinha Cucina Gatinho 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 Conhecer 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 Lago 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 Língua Linguaggio Língua Linguaggio Lavanderia 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 Preguiçoso Pigro Preguiçoso Pigro Emprestar Prestare Imprestar Prestare Deixei Permettere Deixei Permettere Limit Limite 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 Linea 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 Língua 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 Ascolta. Trencar. Serratura. Trencar. Serratura. Trencar. Serratura. Dordcabeça. Mal de testa. Dordcabeça. Mal de testa. Dordcabeça. Mal de cabeça. Helicóptero. Abraço. 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 Abraço Ignorar Dentro Dentro Interessante Deitar Posare Detar Posare Detar Posare Detar Posare Linea 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 Osso Ascolta Osso Ascolta Trancar Serratura Trancar Serratura Dordcabeza Mal di testa Dordcabeza Mal di testa Helicopter 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 Abraço 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 Ignorar Ignorare Ignorar Ignorare Dentro 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 Interessante 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 Deitar Posare Deitar Posare Vida Vita Vida Vita Vida Vita Vida Vita Solitario 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 solitário muito lotto muito lotto muito lotto muito lotto por sorte por sorte máquina 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 louco paz louco paz louco paz maniera 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 março 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 Mercato Casar Sposar Casar Sposar Casar Sposar Casar Sposar Vida 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 Solitario 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 Muito Lotto Muito Lotto Por sorte Fortunato Por sorte Fortunato Máquina 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 Louco Pazzo Louco Pazzo Maneira 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 Março 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 Mercado Mercato Mercado Mercato Casar Casar Sposare Casar Sposare Maio Potrebbe Maio Potrebbe Maio Potrebbe Significare 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 Remédio Medicina Remédio Medicina Meção Citare Meção Citare Meção Citare Meção Citare Maio Mezzo Maio Mezzo Maio Mezzo Maio Mezzo Mente 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 Signorita Perdere Signorita Perdere Signorita Perdere Signorita Perdere Momento 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 Movimento 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 Mover Moça Mover Moça Mover Moça Mover Moça Maio Potrebbe Maio Potrebbe significar 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 significare remédio medicina remédio medicina MESÃO CITARE MAIO MEZZO MEZZO MENZE MENZE MENTE SENHORITA PERDERE MOMENTO MOVEMENTO MOVER MOSSA Mover Mossa Filma 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 Museu 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 Div Dovere Div Dovere Div Dovere Div Dovere Unha Chiodo Unha Chiodo Unha Chiodo Unha Chiodo Precisar Bisogno Precisar Bisogno Precisar Bisogno Vizinho Vicino Vicino Di casa Vizinho Vicino di casa Vizinho Vicino di casa Nervoso 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 Christians nervoso nervoso nunca mai nunca mai nunca mai nunca mai jornal giornale jornal 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 simpático 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 film film Museu, 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 devo, dovere, devo, dovere, unha, chiodo, unha, chiodo, precisar, bisogno, precisar, bisogno, vizinho, vicino di casa, vizinho, vicino di casa, nervoso, 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 nunca, mai, nunca, mai, giornal, giornale, giornal, giornale, lugal, simpatico, lugal, simpatico, mingai, nessuno, mingai, nessuno, mingai, nessuno, out, a voce alta, out, a voce alta, out, a voce alta, out, a voce alta, aviso previo, aviso, aviso previo, aviso, aviso previo aviso oceano 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 óleo 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 Me des Una volta Me des Unha volta Me des Una volta Una volta Magnético 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 Magnético. Partida. Incontro. Partida. Incontro. Partida. Incontro. Partida. Incontro. Em medida. Em medida. Misurare. Em medida. Misurare. Em medida. Misurare. Milagre. Miracolo. Milagre. Miracolo. Milagre. Miracolo. Milagre. Miracolo. Ninguém. Nessuno. Ninguém. Nessuno. Out. A voce alta. Out. A voce alta. Aviso previo. Aviso. Aviso previo. Aviso. Oceano. 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 Óleo. 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 Me des. Una volta. Me des. Una volta. Magnético. 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 Partida. Encontro. Encontro. Partida. Encontro. En medida. Misurare. En medida. Misurare. Milagre. Miracolo. Milagre. Miracolo. Moderno. 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 É maioria. Maggior parte. É maioria. E a maioria é, maior parte, é arrumado, pulito, perulhento, rumoroso perulhento rumoroso perulhento rumoroso perulhento rumoroso nava miente nava miente nava miente nava miente frequente, spesso, so, solo, so, so, solo, so, 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 so Só ordem, ordine, ordem, ordine, ordem, ordine, ordem, ordine. Proprio, 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 Proprio. Paco Moderno Moderno A maioria A maioria A maior parte Arrumado Pulido Perulento Rumoroso Nada Niente Nada Niente Frequentemente Spesso Frequentemente Spesso Só Solo Só Solo Orde Ordine Orde Ordine Proprio 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 Paco Paco Zor Dolore Zor Dolore Zor Dolore Zor Dolore Par Paio 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 Par Pai Palácio Palazzo 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 Perdão Perdona Perdão Perdona Perdão Perdona Perdão Perdona País Genitori País Genitori País Genitori País Genitori Passar Passagem Passar Passagem Passar Passagem Passar Passagem Paz Pace Paz Pace Paz Pace Paz Pace Perfeito Perfeccionare. Perfeccionare. Scenario. Imagine. Pesce. Pezzo. Pessa. Pezzo. Pessa. Pezzo. Dor. Dolore. Dor. Dolore. Par. Paio. Par. Paio. Palácio. Palazzo. Palácio. Palazzo. Perdão. Perdona. Perdão. Perdona. País. Genitori. Genitori. País. Genitori. Passar. Passaggio. Passar. Passaggio. Paz. Pace. Paz. Pace. Perfeito. Perfeccionare. 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 Scenario. Immagine. Scenario. Imagem Peça 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 Peço Piloto Pilota Piloto Pilota Piloto Pilota 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 Placa Piatto Placa Piatto Placa Piatto Placa Piatto Puema Poesia Puema Poesia Puema Poesia Puema Poesia Batata 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 Prática 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 Preferir 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 Premio Premio Prémio Puxar Tirar Aluno 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 Empurrar Spingere Empurrar Spingere Empurrar Piloto Pilota Pilota Placa Piatto Placa Piatto Poema Poesia Poesia Batata 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 Prática 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 Primeres Preferire Preferir-se Preferire Prémio 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 Puxar Tirare Puxar Tirare Aluno Alhebo Aluno Alhebo Impurrar Spingere Impurrar Spingere Trimestre 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 Rapido Presto Rapido Presto Rápido Presto Rápido Presto Bastante Abastanza Bastante Abastanza Bastante Abastanza Bastante Abastanza Corrida Gara Corrida Gara Corrida Gara Corrida Gara Levantar Aumentare Levantar Aumentare Levantar Aumentare Levantar Aumentare Ler Leggere Ler Leggere Ler Leggere Ler Leggere Registro Disco Registro Disco Registro Disco Registro Disco RICUSAR RIFIUTO 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 RIPARAR RIPARAR RIPARIZIONE RIPARAR RIPARAR RISPETO RISPETTO 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 TRIMESTRE RÁPIDO 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 BASTANTE ABASTANÇA BASTANTE ABASTANÇA CORRIDA GARA CORRIDA GARA LEVANTAR AUMENTARE LEVANTAR AUMENTARE LER LEGGERE LER LEGGERE REGISTRO DISCO REGISTRO DISCO RECUSAR RIFIUTO RECUSAR RIFIUTO REPARAR RIPARAZIONE 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 RISPETTO 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 OPPOSTO DI FRONTE OPPOSTO DI FRONTE OPPOSTO DI FRONTE LADO FORA LADO FORA LADO FORA AL DI FUORI LADO FORA AL DI FUORI LADO FORA AL DI FUORI PASSADUM 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 Amendoi, arachide, descasca, desbucciare, descasca, desbucciare, descasca, desbucciare, pessoa, persona, pessoa, persona, pessoa. Persona, pessoa, pessoa, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, lagoa, stagno, lagoa, stagno. Lagoa, stagno, lagoa, stagno. Agência dos Correios, Uficio Postale. 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 Privado, 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 privado. O posto, di fronte, oposto, di fronte. Lado, fora, al-de-fuori. Lado, fora, al-de-fuori. Passado, 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 passado. Passato. Amendoi, arachide. Descasca, descasca, desbucciare. Descasca, desbucciare. Pessoa, persona, pessoa, persona. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Lagoa. Stagno. Lagoa. Stagno. Agência dos Correios, Uficio Postale. Agência dos Correios, Uficio Postale. Restabilire. Restaurar. RESTABILHIRE RETORNA RICO RICO ROCHA 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 PISTA ROCHA 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 Rosa 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 Russeiro Maleducato Russeiro Maleducato Russeiro Russeiro Maleducato Vela 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 Salgado Rapidamente Velocemente Restabilire Retorna Rico 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 Rocha 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 Pista Rótolo Pista Rótolo Rosa 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 Russeiro Maleducato Russeiro Maleducato Vela 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 Sogav Salato Sogav Salato Raya Sabbia Raya Sabbia Raya Sabbia Raya Sabbia Salv Salvare 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 Programa Ciência 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 Cussar Grafiar Cussar Grafiar Cussar Grafiar Cussar Grafiar Segundo 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 Peres? Sembrare Peres? Sembrare Peres? Peres? Sembrare Condanna frase Servir 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 De várias Para aqui De várias Para aqui De várias Para aqui De várias Para aqui Areia Sábia Areia Sábia Salve Salvare Salve Salvare Cronograma Programma Cronograma Programma Ciência 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 Cursar Arranhão Grafiar Cursar Arranhão Grafiar Segundo 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 Parece Sembrare Parece Sembrare Sembrare Frase Condanna Frase Frase Condanna Frase Servir Servire Servire Servir Servire Servire De várias Para aqui De várias Para aqui Deve, 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 deve. Forma, 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 Compartilhar Estante Ménsola Estante Ménsola Estante Ménsola Estante Ménsola Brilho Splendere Brilho Splendere Brilho Splendere Brilho Splendere Tiro Sparare Tiro Sparare Tiro Sparare Tiro Sparare Vascio Corto Vascio Corto Vasho Corto Vasho Corto Gritar Grido Gritar Grido Gritar Grito Gritar Grito Exposição Mostrare Tímido 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 Deve 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 Forma 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 Compartilhar Condividere Compartilhar Condividere Stent Mensola Stent Mensola Brilho Splendere Brilho Splendere Tiro Sparare Tiro Sparare Baixo Corto Baixo Corto Gritar Grido Gritar Grido Exposição Exposição Mostrare Exposição Mostrare Tímido 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 Silencioso 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 Desde a Da Desde a Da Desde a Da Desde a Da tá senor senor e senor seri gleiro senor e senhores senhores sentar ceder-se sentar ceder-se Sentar Seder-se Sexto 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 Tamanho Talha Tamanho Talha Tamanho Talha Tamanho Talha Flar Salta Flar Salta Flar Salta Flar Salta Dormir Dormire Dormir Dormire 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 Suave Lixo Suave Lixo Suave Lixo Suave Lixo Espirar Espirar Tarnuto Espirar Espirar Tarnuto Espirar Tarnuto Silencioso. 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 Desde a. Da. Desde a. Da. Senhor. Signore. Senhor. Signore. Sentar. Sedersi. Sentar. Sedersi. Sexto. 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 Tamanho. Taglia. Tamanho. Taglia. Polar. Salta. Polar. Salta. Dormir. Dormire. Dormir. Dormire. Suave. Lixo. Suave. Lixo. Espirrar. Estarnuto. Espirrar. Estarnuto. Assim. Cosi. 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 Assim. Cosi. 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 Solo. Suolo. Solo. Suolo Ruiz 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 Saco 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 Venda Saldi Saldi Assustado Imporita Assustado Imporita Assustado Imporita Assustado Impourido Sétimo 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 Alguma coisa Qualcosa Alguma coisa Qualcosa Alguma coisa Qualcosa Qualcosa Algum lugar Da qualquer parte Em breve Presto em breve, presto, em breve, presto, assim, così, assim, così, solo, suolo, solo, suolo, ruido, 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 saco, 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 venda, saldi, venda, saldi, assustado, impourito, assustado, impourito, sétimo, 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 alguma coisa, qualcosa, alguma coisa, qualcosa, algum lugar, da qualquer parte, algum lugar, da qualquer parte, em breve, presto, em breve, presto, asidar, áspero, asidar, áspero, asidar, áspero, asidar, áspero, space, 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 lobo, 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 Discurso Gastar Trascorrere Gastar Trascorrere Gastar Trascorrere Gastar Trascorrere Araña Araño 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 Spalhar Diffusione Spalhar Difusione Spalhar Difusione Spalhar Difusione Ficar de pé Estare en piedi 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 Estação Estação No grau Passo No grau Passo No grau Passo No grau Passo Asidar Áspero Asidar Áspero Espaço 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 Lobo Lupo Lobo Lupo Discurso 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 Gastar Trascorrere Gastar Trascorrere Aranha Aranho Aranha Aranho Espalhar Difusione Espalhar Difusione Ficar Ficar de pé Estar em piedi Ficar de pé Estar em piedi Estação Estazione Estação Estazione Degrau Degrau Passo Degrau Passo Ainda Ancora Ancora Ainda Ancora Ainda Ancora Ainda Ancora Strano Grave Grave Sciopero Grave Sciopero Grave Sciopero Grave Sciopero Stupido 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 como ensolarado o soleggiato fornecem fornitura fornecem fornitura fornecem fornitura fornecem fornitura dos dolce dos dolce dos dolce dos dolce mesa tavolo mesa tavolo mesa tavolo mesa tavolo leva prendere leva prendere leva prendere leva prendere ainda ainda ancora ainda ancora estranho 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 greve sciopero greve sciopero estúpido 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 tal come tal come ensolarado soleggiato ensolarado soleggiato fornecem fornitura fornecem fornecem fornitura doce doce den veel dos etart den s story forn ben fornicem lattice prendere gosto gusto gosto gusto 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 taxi 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 Enseñar Contar Raccontare Terribile Duque Di Teatro 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 Ladro 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 Pensar Isto, 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 isto. Gosto, 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 gosto. Taxi, 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 ensinar, ensinar, ensignare, contar, racontare, contar, RACCONTARE TERRIVEL TERRIBILE TERRIBILE DUCHI DI DUCHI DI TEATRO 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 LABRAW LADRO LADRAW LADRO PENSAR PENSARE 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 Isto QUESTO 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 APESAR ANCHE SE APESAR ANCHE SE APESAR ANCHE SE APESAR ANCHE SE ATRAVEZ ATRAVERSO ATRAVEZ ATRAVEZ Atraverso. Atraverso. Dor de estômago. Mal de estômago. Mal de estômago. Mal de estômago. Mal de estômago. Lançar. Gettare. Lançar. Gettare. Lançar. Gettare. Lançar. Gettare. Gravata. Cravatta. 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 Muito pequeno, minúsculo Muito pequeno, minúsculo Cansado, stanco Cansado, stanco Juntos, insieme Juntos, insieme Juntos, insieme Juntos, insieme Juntos, subjetos Juntos, subjetos Subjeto 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 Varrer Spazare Varrer Spazare Varrer Spazare Varrer Spazare Apesar Anche se Apesar Anche se Através Atraverso Através Atraverso Dor de estômago Mal de estômago Dor de estômago Mal de estômago Lançar Gettare Lançar Gettare Gravata 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 Stanco, cansado, stanco, juntos, insieme, juntos, insieme, sujeito, soggetto, sujeito, soggetto, varrer, spazzare, varrer, spazzare, lacrima, 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 arts, questi, arts, questi, arts, questi, arts, questi, tambai, pure, tambai, pure, tambai, pure, tore, giro, tore, giro, tore, giro, tore, giro, cidad, cittadina, cidad, cittadina, cidad, cittadina, cidad, tradizionale, tradizionale, viaggio, 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 Viagem Tesouro 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 problema Guaio problema Guaio problema Guaio Confiar em Fiducia Lágrima 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 Erz Questi Erz Questi Também Pure Também Pure Tor Giro Tor Giro Cidade Cittadina Cidade Cittadina Tradicional 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 Viagem 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 Tesouro 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 Problema Guaio Problema Guaio Confiar em Fiducia Confiar em Fiducia Duas Duas Vezes Due Volte Duas Vezes Due Volte Duas Vezes Due Volte Volte Guarda Chuva Ombrallo Guarda-chuva Compreendo Capire Compreendo Capire Compreendo Capire Compreendo Capire Universidade Università Universidade 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 Shatyap Irritato Shatyap Irritato Shatyap Irritato Shatyap Irritato Util Utile Util Utile Util Utile Util Util Utile Valioso Prezioso Valioso Prezioso Valioso Prezioso Prezioso Vários 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 Vários. Vário. Vários. Vário. Grande. Basto. Grande. Basto. Grande. Basto. Grande. Basto. Pasta de dentes. Dentifricio. Pasta de dentes. Dentifricio. Pasta de dentes. Dentifricio. Pasta de dentes. Dentifricio. Duas vezes. Due volte. Duas vezes. Due volte. Guarda-chuva. Ombrello. Guarda-chuva. Ombrello. Compreendo. Capire. Compreendo. Capire. Universidade. Università. Universidade. Università. Chateado. Irritato. Chateado. Irritato. Irritato. Util. Util. Utile. Util. Utile. Grande. Basto. Pasta de dentes. Dentifricio. Pasta de dentes. Dentifricio. Visão. Visão. Vista. 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 Visão. Vista. Eldaia. Villagio. Aldeia Villagio Aldeia Villagio Aldeia Villagio Esperar Aspettare Esperar Aspettare Esperar Esperar Aspettare Perido Pari-te Quer Quer. 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 Nos. Noi. Nos. Noi. Nos. Noi. Nos. Nós vestem, indossar. Vestem, indossar. Vestem, indossar. Vestem, indossar. Que, que coisa? Que, que coisa? Que, que coisa? Que, que coisa? Onz. Dove? Onz. Dove? Onz. Dove? Onz. Dove? Qual? Quale? Qual? Quale? Qual? 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 Quale? Visão. Vista. Visão. Vista. Aldaia. Villaggio. Aldaia. Villaggio. Esperar. Esperar. Aspettare. Aspettare. Perio. Parete. Perio. Parete. Quer. Volere. Quer. Volere. Volere. Noi. Noi. Vestem. Indossare. Vestem. Indossare. Que? Che. Che cosa. Che. Che cosa. Onz. Dove. Onz. Dove. Qual. Quale. Qual. Quale. El- lasse. Porqui. Perchê. Porqui. 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 Perchê. Vai. Voluntà. Vai. Voluntà. Vai. Voluntà. Vai. Volontá. Sei. Senza. Sei. Senza. Sei. Senza. Sei. Senza. Meraviglia. Meravigliarsi. Meraviglia. Meravigliarsi. Meraviglia. Meravigliarsi. Meraviglia. Meravigliarsi. Trabalhos. Lavoro. Trabalhos. Lavoro. Trabalhos. Lavoro. Trabalhos. Lavoro. Fio. Filato. Fio. Filato Fiu Filato Filato Jovem Giovane Jovem Giovane Jovem Giovane Jovem Giovane Dor de dente Mal di denti 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 Tipo Gènere Tipo Gènere Tipo Gènere Tipo Gènere usualmente generalmente usualmente 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 generalmente por que? por que? por que? por que? vai voluntad vai Volontá Sem Senza Sem Senza Maravilha Maravilhar-se Maravilha Maravilhar-se Trabalhos Lavoro Trabalhos Lavoro Fio Filato Fio Filato Jovem Giovane Jovem Giovane Dor de dente Mal di denti Dor de dente Mal di denti Tipo Gènere Tipo Genere Usualmente Generalmente Usualmente Generalmente Fio 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 Fio